Gente, olha que doideira! A nova moça que vai morar nessa super mansão aqui na praia acabou de chegar com a sua mãe! Olha aquilo ali! Mãe, olha só, tudo que chegaram aqui, tudo que tem amizade com o pessoal... Oi, calma, calma... Quem é esse garoto? Oi, senhora Jenny, eu sou o Brick Games, essa é a sua filha? Oi, prazer! É, essa é a Jenny, minha filha! A gente, a gente é novo da sua idade! Filha, eu já fui da sua idade e eu já fui da da laia dele, tá? Agora eu sou da minha, da nossa laia, então eu sei como que é esse garoto! Olha só, gente, eu não vou querer incomodar a reunião de família, mas sejam bem-vindos à nossa praia aqui! Lindas! Lindas! Sejam bem-vindos à sua mansão! Valeu, até a próxima! Gente, eu achei aquela garota muito bonita, ela é muito linda! Caraca, será que eu tenho alguma chance com ela? Filha, eu acho que ele achou... Vamos fazer uma competição, acho que ele achou a mamãe bonita, hein? Não, 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 olha pra mim! Olha aqui, olha pra você com esse cabelo de farmácia, filha, tá parecendo que jogaram um ovo aí e derreteu! Para comigo! Meu Deus, a mãe dela é muito babaca com ela! Caraca, tadinha da garota! Ah, quer saber? Eu acho melhor eu cuidar dela! Olha só, filha, eu já tive força que nem o Brutus! E agora eu sou toda delicada! Como que será que tomar banho nessa praia? Eu não sou daqui não, hein? Ah, agora eu tomo um bolinho! Mãe, mas eu não queria falar nada não, mas aquele moço que me deu tão certinho, né? Nossa, ele tem um cabelo lisinho, parece que parte igual o Rei Arthur! E aquele rosto dele com aquele fone de ouvido, ai, eu era um trudo! Meu Deus, gente, ela tá falando de mim, então ela me achou bonito! Só que peraí, vocês não estão achando ela um pouco branca demais? Ainda bem que ela veio pra praia, será que ela vai querer tirar um bronze? Se ela for na praia pegar sol, vai ser a minha única chance de dar em cima dela e tentar ganhar um bebeijo! Olha só esse buchinho, filha! Você tem condições de usar essa roupinha com esse bucho gigante? Ou se você, ó, se entregava pra Jesus e ia embora daqui? Ia embora, porque você é muito gordinha! Vamos, gente, vamos, vamos! Olha aqui a gordinha, a gordinha! Olha só, vou no mercado... Vou no mercado e vai tomar esse teu sol aí, vai? Sim, porque eu vou ficar muito mais bonita! É? Olha aqui, quer que eu saquei... Sabe o que eu acho de você ficar mais bonita? Por quê? Tô cagando pra você, ó! Beijosa! Vou embora daqui! Eu vou tomar um solzinho! Meu Deus, parece que a mãe dela foi no supermercado! É a melhor chance pra eu tentar chegar nela e conseguir alguma coisa com aquela garota! Peraí! Tá, eu tô com um bom hálito! Ei, ei, ei! Garota da mansão! Ah, oi! Tudo bem? Nossa, tinha que fazer tudo ir embora! Ah, melhor agora! E aí, como é que você tá? Você tá querendo ir pro espaço? Eu tô querendo tomar um solzinho, porque... Então, senta no foguete... Oi? Ah, oi? Nada, é uma cantada que eu vi no YouTube! Ai, desculpa, mochete! Um mosquito na sua cara! Ai, droga! Que isso! Desculpa, é que eu sou muito desarrumado! Eu, eu... Tá, olha, você... Eu posso te acompanhar pra pegar um sol nessa praia? A gente pode tomar um sorvete... Filha, filho, eu esqueci alguma coisa... O que você tá fazendo com os garotos? Peraí! Tá ouvindo essa música, garoto? Que música? Tá ouvindo? Tá... É uma música tocando aí, você tá ouvindo? Você sabe o nome dela? Não! Essa é a nossa música, é a nossa música pro nosso primeiro beijo! Mas é essa cantada, filha? Que isso, mãe! Sai daqui, você sabe... Vai fora desse... Olha só! Não, ainda não, tá? Minha mãe é doidinha! Gente, parece que a mãe dela tá ajudando a garota a dar em cima de mim! Eu acho que isso é um bom sinal! Cara, eu gostei muito da sua mãe, ela é meio estranha, mas é muito divertida! Sério? Poxa, que bom! Porque a minha mãe, ela deixa as pessoas meio constrangidas, sabe? Inclusive, eu fiquei bastante... Não, eu não fiquei constrangido, não! Vamos andando até a praia, que a gente vai conversando! Você é nova aqui na cidade, né? Sim, sim, eu morava num castelo, sabe? Então eu fui mansão, conforme a de castelo! Pô, mas aquilo ali também é uma mansão, você não sabe aonde eu moro! Agora, bom, aqui... Ah, eu moro ali atrás, ali, ó, num outro lugar! Melhor eu não entrar em detalhes! Nossa, se for perto da praia, deve ser muito linda a sua casa! É perto da praia, porque eu sou pescador, entendeu? Eu trabalho pescando peixes! Mas como hobby ou como trabalho? Ah, um pouco dos dois, sabe? Eu preciso de coisa pra comer, meu pai me abandonou quando eu era criança! Vamos indo! Yeee! Caramba, eu tava dando um mergulho aqui no mar, enquanto a menina linda tá ali pegando um sol! Quem é esse cara? E aí, por um acaso você é o cara que tava cuidando daquela gatinha ali pálida? Ah, sim, eu... Sabe, cara, eu tô tentando ver se eu arrumo alguma coisa! Ah, você arrumar alguma coisa com ela? Nunca! Você é um feioso e você mal sabe se vestir! Fala sério, cara! Galera, eu acho que eu sou bonito! Comenta aí embaixo o que vocês acham! Esse meu cabelo, essa minha roupa bem legal... Você não tem swing, cara! Olha aqui! Eu jingo! Tem que ter jogo de cintura, irmão! E você, pelo jeito, não tem! Ah, que porcaria! Você tem que me ensinar a fazer esses movimentos, cara! Sim, esse movimento você cruza o braço e apenas mexer a cintura, ó! Yeah! Yeah! É, quem sabe você foi bem, mas se eu fosse você, nem tentava mais! Gente, por que será que ele não quer que eu tente com aquela garota? Cara, por quê? Por quê? Essa garota, quando eu passei ali perto dela com a minha moto, ela ficou olhando toda hora! Eu acho que ela é interesseira, viu? Gente, aquele fortão acabou de falar que a garota era a maior interesseira da cidade! Eu tenho que conferir isso! Eu espero que não, porque eu não tenho dinheiro nem pra comer um hambúrguer com ela! Olha ali! Ela tá meditando! Ela acabou de olhar o cara! Pera, vamos piorar! E aí, gatinha? Ah, nossa! Tudo bem? Você tem namorado? Por um acaso você veio com alguém aqui ou você tá sozinha? Ah, eu não tenho namorado não, mas eu estou acompanhada! É? Com a minha família! Ah, e se eu te chamar isso pra dar uma volta na moto pra conhecer a cidade? Ah! Sei! Eu acho que não! Não? Não! Hum, então tá! Vai embora! Ah, não, não! Ah, você me derrubou, garota! Olha só! Mas me responde uma coisa! Ah! Essa sua motinha aí, ela é financiada ou ela é abista? Ah, 48, gata! 48 passos! Que amor! Você deve ser um baita pobre! Dá licença, né? Sai fora, garota! Eu sou interesseira! Gente, eu acabei de conferir a situação, parece que ela realmente é muito interesseira! Ai, mas eu vou tentar mesmo assim, vai que eu arrumo alguma coisa! E aí, menina? Ih, ela tá meditando! Ah, você tá aí? Oi, tudo bem? Eu estava meditando, sabe? Tudo ótimo! Então, eu queria te chamar pro encontro! No encontro! É, a gente pode ir num podrão ali comer um hambúrguer, quer dizer, num restaurante ali comer um hot dog ali... Um podrão? Não, não, vamos vir! Só vem, só vem! Vamos lá, vamos! É caviar! Você vai gostar! Você vai gostar! C-c-c-c-v o quê? Eu nunca vi nem comer, eu só ouço falar! Mas você sabe o que é caviar! Eu nunca vi nem comer, eu só ouço falar! Olha aqui, chegamos no meu carro, pode entrar aí, a gente já vai ali pra esquina comer o nosso podrão! O quê? O que é esse carro? É o meu carro! Isso aqui? Sim, eu trabalhei muitos anos pra conseguir comprar esse carro! Ah, olha só, você me desculpa, mas nem se eu me pagasse eu ia andar nesse carro! De graça esse carro, que horror! Por que você não... Eu preferia andar de afeto que eu andar nesse carro! Por que você prefere andar... Por que isso? Por que isso? Porque isso é muito de pobre! Que roxo! Você por acaso é uma interesseira! Sua regia é animada na mansão! Sua regia é animada na mansão, eu te odeio, então sai da minha vida de graça! Ah, olha só pra mim, você acha que eu nasci pra estar em busca? Eu nasci pra estar em verdade! Pessoal, a interesseira se deu mal! Tchau, gente!